O que é isso? Venha comigo! O que foi? O que você quer, Blue? Eu preciso de você! Pra que o Blue precisa de mim? Gente, pra onde será que ele tá me levando? Eu tenho uma tarefa muito especial pra você fazer! Que lugar é esse? Que cheiro de galinha é essa? Eu tô num galinheiro! O que é isso? A câmera tá aqui! Pessoal! Eu tô dentro de um galinheiro! Tem uma galinha aqui! Como que eu vim parar nesse lugar? Eu não me lembro de nada! Nossa! Eu acabei de me lembrar! Foi o Blue! O Blue me pegou lá na chácara sorriso! E me trouxe pra cá! Tem galinha! Tem peru! Tem marreco! Tem tudo aqui! O que será que o Blue quer que eu faça aqui? Como que eu vou sair desse lugar, gente? Nossa! Parece que eu dormi! O Blue falou que queria que eu resolvesse, que eu ajudasse ele numa coisa! Mas ele me deixou aqui dentro e eu peguei no sono porque eu tava muito cansada! O que será que o Blue quer, gente? Tem muito milho aqui! Olha isso! Será que o Blue come milho? O que será? Gente! Será que tem ovo aqui? E se eu ficar com fome? Na verdade, eu já tô com fome! Será que eu vou ter que comer galinha? Mas a galinha tá viva! Será que tem algum ovo aqui? Tem ovo aí, dona galinha! A senhora pode me emprestar? Tem um ovo ali, gente! Nossa! Tem um ovo ali! Eu vou comer aquele ovo, pessoal! Gente, eu não sei o que tá acontecendo! Cadê o Blue? Blue! Cadê você? Gente, o Blue sumiu! Eu não sei o que o Blue quer! Eu tô com muito sono! Peraí! Eu tô ouvindo passos! Será que é ele? Será que é o Blue, pessoal? Será que é o Blue chegando? Eu não sei! Eu vou ficar aqui, bem no cantinho! Eu não sei se é o Blue que tá chegando, pessoal! Será que é o Blue? Será que é ele? É ele, pessoal! É o Blue! Olha lá, gente! O Blue apareceu! Será que ele vai pular por ali? Blue! Gente, será que ele tá me ouvindo? Olha lá, pessoal! O Blue tá vindo pra cá, gente! O que será que o Blue quer que eu faça, pessoal? Eu vou ficar aqui, bem no cantinho! Eu vou ver o que ele quer! Ele tem alguma coisa na mão! O que é aquilo que tá na mão dele? É um balde! Um balde azul! E uma vassoura! Não acredito! O Blue vai entrar aqui, gente! Eu vou ficar bem nesse cantinho aqui! Vou tirar esse milho da minha frente! Vou vir pra cá! Vou ficar nesse cantinho aqui! E tem um ovo ali, gente! Se eu ficar com fome, eu vou comer esse ovo! O que será que o Blue quer? Vou ficar aqui quietinha, pessoal! Quietinha! Pra descobrir o que ele quer! Blue! O que você veio fazer aqui? Por que você me trouxe pra cá pro seu galinheiro? Eu preciso de alguém para dar uma faxina aqui na minha casa! E esse alguém é você! Faxina na sua casa? Você mora num galinheiro? Sim! Por isso que eu peguei você! Trouxe você aqui nesse galinheiro! Onde é a minha casa que eu adoro! E você vai ter que limpar! Tome! Mas Blue, presta atenção! Segure isso aqui também! Olha só! Deixa eu falar agora pra você! Pera aí! Eu não limpo nem minha casa! Porque... A faxineira que vai lá, né, gente? Eu vou limpar a casa sua? Cheia de cocô? Olha quanto cocô tem aqui! Olha quanta coisa... Olha quanta sujeira! Você não faz nada que eu venha limpar! Você tá maluco? Maluca é você que nem arruma a sua casa! Por isso você vai começar prendendo aqui! Arrume a minha casa! Que eu vou ali ver as galinhas! Gente, o que eu faço? Se eu não limpar a casa dele, será que ele vai fazer alguma coisa de estranho? Gente, o que eu faço? Se você não limpar a minha casa, você vai ficar presa aqui pra sempre! Não! Eu não quero ficar presa pra sempre aqui, não! Você tá doido? Gente, o que eu faço? Já sei! Eu vou tirar esses milhos daqui! Eu vou dar uma varrida! E vou chamar ele de volta aqui pra ver se tá bom, pessoal! Porque eu não quero ficar presa aqui! Vamos lá! Eu vou varrer um pouquinho esse milho! Vou botar pro canto! Que aí já mostra que tá um pouquinho limpo! E ele já pode entrar! Vou tirar isso daqui! Não, gente! Isso não tá certo! Eu não vou ficar limpando casa de Blue, de Face! Não vou! Olha lá, pessoal! Ele tá lá brincando com as galinhas! E eu aqui limpando a casa dele! Eu não vou ficar limpando nada! Quer ver? Ô, Blue! Blue! Vem aqui agora, Blue! Olha lá, gente! Ele fica espantando as galinhas! Blue! Blue! Vem aqui agora, Blue! Blue! É o seguinte! Eu já dei uma varridinha agora aqui! Então eu tô indo, tá? Tchau! Tchau! Não! Não! Você não fez o combinado! Você vai ficar aqui por três! Por três dias! Três dias! Sim! Não pode ser três minutos! E eu não quero mais papo! Ai, não acredito! Limpe minha casa! Não, Blue! Deixa eu sair daqui, Blue! 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 Gente, o Blue vai me deixar três dias aqui! E agora, ele foi embora, pessoal! Ele tá saindo! Tem uma floresta ali! Gente, eu tenho que sair daqui, pessoal! Eu tenho que sair daqui, gente! Eu tenho que procurar alguma maneira de pular! De pular alguma coisa aqui, olha! Eu preciso pular isso aqui, gente! Eu preciso sair daqui! Será que eu consigo sair daqui, amigas? Amigas, galinhas me ajudam! Pessoal, eu preciso sair daqui! Não tem nada pra lá, tá vendo? Tem um cavalo lá! De repente, eu consigo pegar aquele cavalo! E eu consigo sair daqui! Gente, como que eu vou conseguir sair daqui? Eu vou tentar subir aqui, olha! Eu vou tentar... Ai! Tem um arame! Eu não vou conseguir sair! Deixa eu sair! Eu tô vindo um portão ali, gente! Eu vou sair por esse portão! Peraí, amigas! Sai daqui, amigas! Gente, eu vou sair por esse portão aqui! Ai! Não conta nada pro Blue que eu saí, hein! Não sejam fofoqueiros! Eu tô conseguindo abrir! Eu tô conseguindo! Eu consegui! Deixa eu olhar aqui, gente! Deixa eu olhar aqui! Deixa eu fechar aqui! Pronto! Tá fechado! Agora eu vou sair aqui de fininho daqui, pessoal! E ele não vai me ver! Eu vou fugir do Blue! Eu vou fugir do Blue, pessoal! Eu vou fugir do Blue! Me ajudem, pessoal! Me ajudem! Deixa muito like! Deixa muito like! Porque eu vou fugir! Olha, gente! Não tem nada aqui! Eu vou fugir daqui, gente! Eu tô conseguindo! Eu tô vendo a rua, gente! Eu tô vendo! Eu vou conseguir, gente! Eu vou conseguir! Eu tô vendo o meu carro! O meu carro tá ali! Eu vou entrar nele! E eu vou pra casa! Me espera! Pessoal! Eu acabei de achar o carro! O meu carro tá ali! E o Blue me viu! O Blue me viu, gente! Olha ali o Blue, gente! O Blue tá lá atrás! Vocês estão vendo? Olha lá o Blue, gente! Será que a chave tá aqui? Será que o carro tá trancado? O carro tá aberto! Pessoal! Eu vou agora embora! E o Blue... Será que o Blue... Cadê ele? Ele tá lá! Ele vai conseguir! Vamos, gente! Eu tenho que sair daqui! Tchau, Blue! Tchau! Pessoal! Eu consegui sair! O Blue ficou lá atrás! Gente, eu consegui despistar o Blue! Eu não tô vendo mais ele! Eu acabei de achar a chácara! Eu vou colocar o carro pra dentro, pessoal! E vou trancar esse portão! E o Blue não vai encontrar a gente! Vamos lá! Eu vou começar a fechar aqui a porta! Vou fechar tudo! Deixa eu fechar o portão, gente! Pronto! Agora o Blue não entra mais! Pessoal! Eu vou ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo! Se você gostou, deixa seu like! Se inscreva no canal! E até o próximo vídeo! Até! Tchau, tchau! 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 Obrigado.